Jesus Cristo, âncora nossa graça e paz a cada um de vocês que estão aqui conosco nesta noite, a você que nos assiste pela internet. Quero refletir com os irmãos um texto da Palavra de Deus, escrito lá no livro de Hebreus. Essa epístola escrita aos Hebreus, que não tem um autor conhecido. Até hoje, não se sabe exatamente quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns querem colocar essa autoria como apóstolo Paulo, mas não há nenhuma certeza com relação a isso. Mas é um livro que consta na Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, a regra de única fé e prática. E alguns o chamam, inclusive, de o Quinto Evangelho. Sabendo que os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizem que descrevem o ministério de Jesus aqui na terra. E que o livro de Hebreus, como alguns gostam de chamar de Quinto Evangelho, descreve o ministério de Jesus no céu. A destra de Deus. E se você parar um pouquinho no capítulo 9, como um todo, que vai ser o capítulo de onde nós vamos extrair o texto que vamos ler. Eu gostaria rapidamente de caminhar neste capítulo, mostrando aqui, principalmente nas Bíblias, revista e atualizada no Brasil, João Ferreira de Almeida. Que ele coloca aqui algumas divisões neste capítulo. No capítulo 9, do verso 1 ao verso 10, você não precisa ler aqui, mas eu quero estimulá-lo a fazer como os crentes de Bereia. Depois você confere em casa, o que nós estamos compartilhando com você nesta noite. Mas nos versículos 1 ao versículo 10, está lá colocado como um título desse bloco, os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos, eram imperfeitos e ineficazes. Já nos versículos, ou no bloco seguinte, do verso 11 ao verso 22, foi colocado aí como uma divisão, dizendo que o sacrifício de Cristo não se repete. Ele é perfeito e eficaz. E no último bloco deste capítulo, versos 23 ao verso 28, coloca lá dizendo que o sacrifício de Cristo, além de, como no bloco anterior, ser perfeito e eficaz, ele é para a eternidade. A sua eficácia é para sempre. Dito isto, eu quero me ater apenas em um versículo, por isso que nós fizemos essa caminhada, para contextualizá-los. Versículo 26, e somente a parte B deste versículo. Versículo 26, do capítulo 9 de Hebreus, a parte B, que diz o seguinte, você me acompanha. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, ou seja, na plenitude dos tempos, se manifestou uma vez por todas, ou seja, uma vez para sempre, para aniquilar, para acabar, para abolir, pelo sacrifício de si mesmo, pelo sacrifício de Jesus, o pecado. Além dessas, três divisões que já destacamos aqui, do rito, da oferta, do sacrifício, que são imperfeitos e ineficazes, do sacrifício, do sacrifício que, além de perfeito e eficaz, ele é para sempre, ele é para toda a eternidade. A gente tem aqui, algumas divisões, exatamente no último bloco do texto que lemos, entre o verso 23, até o verso 28. Divisões em que nós destacamos aqui, as grandes aparições de Cristo. Três aparições. Uma, que já aconteceu, já no passado. A outra, no passado, no passado, no passado, na cruz, pelo seu sacrifício, aniquilou o pecado. Que é o texto que nós lemos. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo seu sacrifício, Pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. No presente, a destra de Deus. E você confere, no verso 24, deste capítulo, quando ele diz, a destra de Deus, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Interceptando por mim, por você, como advogado. Que nós cantamos hoje, no hino, pela manhã, o hino de número 170. Jesus Cristo, como advogado. E no futuro? No futuro, nas nuvens. Nas nuvens de glória. Versículo 28, deste capítulo 9. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que guardam para salvação. Percebe que neste caminhar, pelo capítulo 9 do livro de Hebreus. Nós tivemos aqui, diversas lições. Diversos ensinamentos. Mas, eu quero caminhar um pouco mais. Há palavras, que são verdadeiros livros. Quando explicadas convenientemente, ocupam grossos volumes de literaturas. Trazendo à luz, a sua mais completa significação. Do mesmo modo, há frases que são verdadeiras livrarias. Isto é, explicadas, em todo o seu sentido, encheria uma livraria. Encheria uma biblioteca. Há pessoas que colecionam frases de para-choque, de caminhão. Há pessoas que colecionam frases perdidas em alguns painéis, em alguns outdoors. Pois bem, temos aqui, nesse pequeno texto, ou trecho da palavra que lemos. Na parte B do versículo 26 de Hebreus 9. Uma frase dessa natureza. E é o que eu quero destacar nesta noite, para compartilhar com você rapidamente. Uma vez, para sempre. Nunca mais se repetirá. Uma vez por todas. Onde toda a história, e as duas eternidades, antes e depois de Cristo. Se reúnem. Se entrelaçam. Antes de lá, no período de Abraão, de Isaac e Jacó. Antes de Cristo. E agora, depois de Cristo. Cristo fora plenamente, revelado, não somente para... Como no centro, é a chave da história humana. Mas como um eixo em torno do qual, material e espiritualmente, giram as duas eternidades. A passada, como já dissemos, e harmoniosa e gloriosa, a eternidade que há de vir. A eternidade do por vir. Quando todas as coisas, serão reunidas, e estarão sob o mais completo domínio. É quando se cumprirá, a profecia do profeta Daniel. Que de lá, que em certo tempo, todos os joelhos da terra e do próprio inferno. Hão de curvar, ante o seu cetro. Por isso, a exortação do Senhor, através do seu Espírito. De um certo tempo, chamado hoje. Aqui. Agora. Como está registrado também no livro de Hebreus, lá no capítulo 3, verso 15. Hoje, se ouvir-lhes a voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia em que Deus dá ao homem a sua oportunidade. O texto diz, agora, porém, tendo sido manifestado, uma vez para sempre, na consumação dos séculos, para a abolição de pecados, para aniquilar pecados, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Este uma vez, eu diria, o maravilhoso, uma vez para sempre, apresenta a maravilhosa finalidade e perfeição da obra de Cristo. Por isso, quero destacar com você, alguns grandes pensamentos que esta expressão sugere. Por isso que eu disse lá no início, que há frases, que podem sugerir, várias bibliotecas. Há pessoas que têm uma facilidade incrível, de com uma palavra, ou com uma frase, escrever muitas coisas. Os poetas, fazem muito disso. Tínhamos aqui uma irmã querida, que hoje está na glória com o Senhor, nossa irmã Luzia Salteis, que tinha esse dom. Quando nós falávamos alguma coisa, pregávamos aqui no templo, ela escrevia algumas frases e dali ela fazia poemas, que espelhavam exatamente aquilo que você estava pregando. Eu quero então, destacar com você, alguns dos grandes pensamentos, que esta expressão sugere. Uma vez para sempre. E uma vez para sempre, a humilhação de Cristo. Não acontecerá de novo. Como em todas as grandes obras divinas, na natureza, na história, na graça, há diversas profecias sobre a humilhação de Cristo. Assim como orientadas pelo Espírito do Senhor, muitas profecias sobre a vinda do Filho de Deus, que seriam reveladas na plenitude dos tempos. Nós lemos, especialmente na sua humilhação. Estava previsto que Jesus viria para trabalhar. Estava previsto que Jesus viria para servir. Eu vim para servir e não para ser servido. É o que nos revela a palavra de Deus. Jesus veio para sofrer, para ser desprezado e rejeitado. A palavra-chave, inclusive, do profeta Isaías, ela se encontra numa expressão. Eis aí o meu servo. Em favor de cada um de vocês. Em favor de cada um de nós. E na realidade, durante toda a experiência de vida do Senhor Jesus. Ele desceu aos mais profundos abismos da humilhação. Humilhação esta, que nós já conhecemos desde a manjedoura. Desde o nascimento de Jesus. Caminhando até o ponto central da cruz do Calvário. Da cruz da vergonha. Da cruz da dor. Porque só ia para ali, quem era o mais profundo dos malfeitores. Interessante destacar, que ser igual a Deus, não era novidade para Jesus. Pois o era desde a eternidade. Agora, a infinita humilhação a que Ele condescendeu. Isto sim, era uma novidade para o Senhor Jesus. Sabedor de que iria passar. Mas era novidade. A ponto, de um determinado momento da sua vida, Ele olhar aos céus e dizer, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Essa expressão. Ela sugere a humilhação de Cristo. Mas, existe um outro pensamento que esta expressão sugere. De uma vez para sempre. A propiciação de Cristo. O sacrifício de Cristo. Uma vez para sempre. Ele se manifestou. Para repelir o pecado. Oferecendo-se como vítima. Como cordeiro de propiciação pelos pecadores. Se ofereceu. Para livrar-nos do pecado. Levou sobre si. Todo o nosso pecado. Hoje nós vimos. No decorrer da celebração da Eucaristia. Quando. Na ministração daquela cerimônia. Foi falado que Jesus Cristo. Levou sobre si. Carregou sobre si. Todos os nossos pecados. Para que nós pudéssemos. Uma vez. Aceitando esse Cristo. Participar deste momento. Tão singelo. Na vida. Porque se dependesse de mim ou de você. Nós, nenhum de nós, teríamos condição de fazê-lo. E Cristo se apresenta aqui com duas vindas. Ou dois viés. Um. Com o pecado sobre si. Assumindo a culpa da espécie humana. O outro. Sem pecado. Para a salvação. Porque ele levou sobre si. Todos os nossos pecados. Sofreu. Por nós. Com os nossos pecados. Mas não pecou. Aí está. A diferença. Deste grande sacrifício. Do Senhor Jesus. Em toda a sua vida. Em toda a vida. Do Senhor Jesus. Houve um propósito. Claro. E definido. Revelar a vontade de Deus. Estender os privilégios extraordinários. Inauditos. Deste reino. Do reino da qual ele veio. Apresentando os tesouros da verdade. E a maneira pela qual. Os homens. Todos nós. Podem se aproximar. Do Pai Eterno. Único. Mediador. Entre Deus. E os homens. Jesus Cristo. Embora a principal. Finalidade da sua vinda. Foi realmente. Estirpar o pecado. Abolir o pecado. Como dizem algumas outras. Traduções. Aniquilar o pecado. E essa estratégia. Planejada. Na eternidade. Teve alguns estágios. Estágios. Estes que eu e você. Conhecemos. Que eu e você sabemos. E o primeiro estágio. Dessa humilhação. Ou para esse sacrifício. Foi a sua encarnação. Ele se fez. Pecado. Ele nasceu de mulher. Ele se fez homem. Como eu e você. Ele sentiu as dores. Sentiu fome. Sentiu sede. Viveu como homem aqui. Esse foi o primeiro estágio. O segundo estágio. Foi a sua. Propiciação. O seu sacrifício. Carregando o pecado. E conduzindo. Os nossos pecados. E conduzindo. Sobre si. Até o madeiro. Até a cruz do calvário. E o profeta Isaías. Lá no capítulo 53. Versos 4 e 5. Ele. Ele já. Descrevia. Em sua profecia. Esta. Situação. Todas as nossas iniquidades. Estavam sobre ele. E pelas suas. Pisaduras. Fomos. Sarados. Louvados. Seja o Senhor. E o terceiro estágio. Já passando pela encarnação. Pela. Propiciação. O sacrifício. Vem então a sua. Expiação. Que. Ele. Afastou. O pecado. Assim. Ele. Tinha. O pecado. Sobre si. Ele. Carregou. O pecado. E ele. O pôs. O fora. Ele. Refutou. O pecado. Aniquilou o pecado. Percebe então a diferença. Do sacrifício do sumo sacerdote. Lá na antiga. Dispensação. Repetia-se todos os anos. Sinal da sua imperfeição. Por isso que o sacrifício de Jesus. Foi de uma vez. Por todas. Uma vez. Para sempre. Por ser perfeito. Infinito. Não mais. Se repetiu. E nem. Se repetirá. Foi uma vez. Para sempre. Maravilhoso. Uma vez. Para sempre. Esse. Uma vez. Para sempre. De Jesus. Mas ainda. Uma. Terceira. Um terceiro pensamento. Que sugere essa expressão. Uma vez. Para sempre. É a suprema. Dedicação. De Cristo. Cristo. Não se dedicou. Em parte. Mas em seu todo. Para nos socorrer. Em tudo. Quando dele. Necessitamos. Hoje pela manhã. Quando ouvimos a reflexão. Nos trazida pelo. Reverendo Duzi. É. Ele exaltava. Ou ele. Falava. Deste rei. Que é o Senhor Jesus. Que não. Chegando ao trono. Lavou as suas mãos. As suas mãos. E deixou que os outros. Se virassem. Não. Jesus. Se dedicou. Plenamente. A mim. E a você. Necessitamos dele. Quando como pecadores. Arrependidos. E perdoados. Penetramos no caminho. Da vida cristã. Que não é fácil. Não é fácil. Mas é gloriosa. Com o Senhor Jesus. Necessitamos dele. Na luta diária. Contra o pecado. Em nós. E fora de nós. Porque. Perdoados. Arrependidos. Não deixamos. De ser pecadores. Nós continuamos. A pecar. Necessitamos. Da graça. Da misericórdia. De Deus. Por isso. Uma vez. Para sempre. Ele se dedica. A você. Ele não lavou as mãos. Ele está. A sua disposição. A nossa disposição. Necessitamos dele. Nas lutas. Perseverantes. Para alcançarmos. Vitórias. Na vida espiritual. E em todas as nossas atividades. Por isso. Ele mesmo disse. Sem mim. Nada. Podeis. Fazer. Necessitamos dele. Quando andarmos no vale. Da sombra da morte. Ah. Amados. Quantas vezes. Somos. Colocados. Em situações. Como essa. Seja num leito. De um hospital. Ouvindo dos médicos. Palavras. Como essas. Que. Não sabemos mais. O que fazer. Seja na violência. Na rua. Nos lugares. E eu não sei. Se você já. Usou essa expressão. Caramba. Eu passei por ali. Ainda há pouco. Por pouco. Eu não fui atingido. Por essa bala perdida. Por pouco. Eu não fui atropelado. Por pouco. Necessitamos dele. Quando no vale. Da sombra da morte. Necessitamos dele. Para que permaneçamos fiéis. Na fé. E assim. Aseguremos. A sua defesa. Até o grande dia. Do julgamento divino. Da humanidade. Por isso. Nós dissemos aqui no início. No presente. Jesus está à destra de Deus. Lado a lado. Com o nosso Pai Celestial. Advogando por mim. E por você. Uma vez para sempre. Maravilhoso. Uma vez para sempre. Do Senhor Jesus. Foi humilhado uma vez. Sacrificou-se. Uma única vez. Está. Sempre. Ao seu dispor. Percebem irmãos. Que este. Uma vez para sempre. Fala-nos. Da perfeição absoluta. Da obra redentora. Do nosso Senhor. Fala-nos. Da sua humilhação. Fala-nos. Do seu sacrifício vicário. Da sua suprema. E eterna consagração. Constituindo. A perfeita garantia. Da nossa. Bem-aventurança. Eterna. Que gozo. E que esperança. Que segurança. Que certeza absoluta. Da vitória. Este. Uma vez para sempre. Do Senhor Jesus. Uma vez por todas. E ele vai. Outorgando. A mim. A você. As nossas almas. Pela confiança. Na onipotência divina. Já. Concluindo. A nossa. Reflexão. Desta noite. Eu. Quero ainda dizer. A igreja. Dizer a você. Que. Nos assiste. Que agora. É imperioso. É importante. Explicar. Que embora. O sacrifício. De Cristo. Seja suficiente. Para salvar. Toda a humanidade. Só se torna. Eficiente. Para os que. O. Aceitarem. Isso tem que ficar. Muito claro. Não adianta. Ser amigo. Do evangelho. Não adianta. Gostar. De estar na igreja. Não adianta. Ser. Até mesmo. Alguns professos. É receber Jesus. E dizer. Senhor. Eu aceito. O seu sacrifício. Que foi. De uma vez. Por todas. Para salvar. A minha vida. Para estar agora. Na glória. Diante de Deus. Advogando. Em minha causa. Só se torna. Eficiente. Para aqueles. Que assim. Aceitarem. O sacrifício. Do Senhor Jesus. É como se diz. Um bom remédio. Ele só faz efeito. No organismo. Quem o toma. Não é verdade? Isso é o. É o mais óbvio. Né? Um remédio. Só. Só podemos dizer. Que ele é bom. Quando se toma. Para saber. Se ele fez o efeito. No organismo. A mesma coisa. É com relação. A salvação. No Senhor Jesus. Ela só vai ser eficaz. Ela só vai ser. Realmente. Vitoriosa. Na sua vida. Se você. Reconhecer. Que o Senhor Jesus. É o seu Senhor. É o seu. Salvador. Uma vez. Para sempre. O Senhor. Se sacrificou. Em meu lugar. Em seu lugar. Para que pudéssemos. Participar. Do seu reino. Com ele. Na glória. Que Deus. Abençoe sua vida. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos sempre. Na nossa mente. E no coração. Que este sacrifício. Do Senhor. Foi de uma vez. Por todas. Não há mais. Nada. A ser feito. A não ser. Aceitar Jesus. Como seu Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Obrigado.